Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra você aqui na tela do meu computador como que você pode utilizar o AliExpress pra ganhar dinheiro de duas formas até mesmo sem ter estoque, sem fazer dropshipping, sem precisar de investimento nenhum eu vou compartilhar a tela do meu computador e vou mostrar isso pra você claro que isso não se trata de dinheiro fácil nem de dinheiro rápido a gente não fala sobre isso aqui nesse canal então se você tá procurando ganhar dinheiro fácil, ganhar dinheiro rápido já tá no canal errado aqui o meu objetivo é te ensinar a criar fontes de renda pela internet se você tem um perfil, ah, vou assistir um vídeo, vou comprar um curso ali assistir por 3 minutos e já vou desistir na primeira dificuldade esse canal ele não é pra você, tá bom? nosso objetivo aqui é ajudar você que realmente quer trabalhar pela internet você que realmente quer se esforçar desculpa falar isso assim abertamente mas tem muitas pessoas que, se eu não falar isso aqui de vez em quando entre um vídeo e outro, as pessoas ficam aqui no canal achando que o que eu tô ensinando aqui é ganhar dinheiro fácil é ganhar dinheiro sem fazer nada na primeira dificuldade a pessoa já desiste e acredite, tem pessoas que desistem fácil então se você desiste fácil ou você muda seu mindset ou você, infelizmente, não vai ganhar dinheiro pela internet eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador já já com você mas antes disso, pra você que não me conhece meu nome é Rodrigo Vitorino do portal de membros Clube Sua Meta o link tá aqui na descrição lá dentro você tem acesso a todos os meus treinamentos se você quiser saber mais o link tá aqui na descrição também, assim como os meus vídeos aqui no canal o Clube Sua Meta também só é destinado pra quem quer trabalhar de verdade tá bom? então, poupe o seu tempo e o meu se você não é uma pessoa esforçada uma pessoa que não tá nem aí pra nada eu não tô aqui pra te ajudar mas pra você que é esforçado você que quer ganhar dinheiro olha só eu vou mostrar aqui um exemplo pra você no AliExpress de um produto eu vou explicar pra você como você pode vender esse produto aqui sem ter esse produto no seu estoque você vai acessar que site primeiramente? você vai acessar eu vou te mostrar tanto a forma como você pode vender sem ter estoque sem fazer dropshipping e vou te mostrar também aqui você pode vender esse produto mas olha só você vai acessar esse site aqui portals.aliexpress.com nesta tela você vai obviamente você não vai cair diretamente nessa tela você vai criar aqui a sua conta quando pedir uma URL de site você pode informar o seu canal no YouTube pode informar uma fanpage se você não tem basta você criar o seu perfil lá no Instagram qualquer uma dessas opções se você começar a gerar conteúdo lá você consegue ser aceito aqui inclusive eu tenho hoje aqui eu posso sacar no AliExpress 296 dólares e 98 centos 296 dólares se a gente pegar aqui pegar aqui o site dólar hoje só para a gente ter uma noção não é muito dinheiro mas é uma renda extra você que está precisando aí de um dinheiro extra 1.612 reais e 35 centavos é uma excelente renda extra não é verdade? como que eu consigo isso daqui? vou te mostrar uma das estratégias que você pode utilizar uma das estratégias então você vai acessar este site vai fazer o seu cadastro o cadastro ele vai ser liberado em alguns dias não é liberado automaticamente tem uma playlist aqui no canal acessa vai estar aqui em algum lugar o card acesse essa playlist depois e veja tem mais aulas detalhadas aqui sobre este assunto de afiliação do AliExpress nesta tela você vai clicar nessa opção aqui promo tools e aqui clicando em promo tools você vem aqui link generator nessa opção aqui de link generator você vai cair nesta tela você vai acessar aí o AliExpress vou usar o exemplo desse relógio aqui esse relógio eu ganho entre R$10,75 a R$16,24 por venda cada venda que eu faço desse relógio aqui quando você você que não é familiarizado com afiliação afiliação não tem nada a ver com dropshipping tá pessoal então como afiliado você vai divulgar o seu link ok e através daquela divulgação do seu link quando as pessoas começarem a comprar você vai ganhar uma comissão por cada venda que veio através do seu link se você vou acessar aqui a guia anônima se a gente colocar aqui o YouTube vou acessar aqui o YouTube só pra você ver uma das formas que eu utilizo já mostrei isso aqui em outros vídeos mas a audiência do canal ela é rotativa só pra você entender então se alguém tá aqui no YouTube tá pesquisando assim é rádio relógio espião foi até escrito errado ali deixa eu só corrigir aqui então vou colocar aqui pode ser rádio relógio espião pode ser rádio relógio com câmera vai digitar alguma coisa assim aqui já tem um vídeo meu na primeira página aqui do YouTube nove meses atrás cinco mil mais de cinco mil visualizações esse canal aqui o Lucadam é um dos meus canais que eu tenho aqui no YouTube tem outros também mas nem sempre eu consigo atualizar também eu priorizo mais ultimamente qualidade de vida a gente trabalha já há muitos anos com a internet então graças a Deus a gente tem bastante resultado então a gente não consegue ficar trabalhando vinte horas pra ficar atualizando tem coisa que não dá pra contratar uma pessoa pra fazer isso tem que ser eu mesmo então nem sempre eu vou atualizar esse canal mas se você quiser me seguir lá me segue lá Lucadam então aqui tem um vídeo onde nesse vídeo aqui se eu digitar outra palavra chave aqui vai ser encontrado também mas vamos lá pro vídeo não ficar muito longo acessando aqui ó tirar aqui o áudio ó é um vídeo demonstrativo esse vídeo não é meu vou te explicar como você pode encontrar vídeos assim também e aqui ó tem ali ó link na descrição quando a pessoa assistiu o vídeo e ela gostou do produto ela vai clicar aqui ó clicando aqui ela vai ser direcionada para o aliexpress pra aquele produto ali então ela vem pra cá e vai comprar o produto ok então como que você vai encontrar vídeos que você pode utilizar você vai por exemplo aqui ah eu quero divulgar uma caneta espiã só um exemplo tá você vem aqui e coloca a palavra chave ou o nome do produto vem aqui na opção filtros depois vem aqui na opção creative comms que são os vídeos com direito você pode utilizar então ah gostei desse vídeo aqui ó você vem aqui no vídeo deixa eu só pausar aqui descendo aqui a tela mostrar mais você vem aqui ó licença licença de atribuição creative comms reutilização permitida então qualquer vídeo que você encontrar que tem essa opção aqui ó reutilização permitida é porque você pode baixar o vídeo e repostar ele no youtube ou dar uma editada colocar ali igual fiz link na descrição pra pessoa clicar e assim por diante então você vai acessar aqui o youtube você vai encontrar isso daqui vai criar um canal muito fácil fazer isso aí também e vai começar a gerar conteúdo você pode gerar os seus próprios vídeos também se você quiser não tem nenhum problema então o link fica na descrição deixa eu voltar aqui no meu vídeo aqui no meu vídeo você pode ver que o link fica na descrição esse link direciona pro produto como que você vai fazer isso você vai acessar aqui o aliexpress escolheu aqui o produto por exemplo tem esse vendedor vendendo por 153 vou deixar os links aqui na descrição tá bom desses produtos aqui se você tiver interesse em comprar alguma coisa assim o link vai estar aqui na descrição desses vendedores nesse vendedor custa 153 frete grátis nesse outro aqui deixa eu pegar aqui acho que é esse outro aqui esse aqui o frete é grátis você vai encontrar outros aqui também que o frete como esse daqui é 25 e 40 é mais barato mas tem o frete tem uma pilha aqui também já e tudo mais então você escolhe aqui o que você quer divulgar se você for escolher esse aqui com o frete grátis vem aqui em cima clica aqui uma vez botão direito do mouse copiar volta aqui no aliexpress nós estamos aqui promo tools link generator clica aqui ctrl v e clica no botão laranja clica aqui uma vez esse botão laranja e o link de afiliado ele já é gerado aqui então é esse link que você vai divulgar no seu canal no youtube e outras redes e assim por diante então esse link é o seu link de afiliado quando você vender como afiliado não precisa enviar nada para o correio não precisa mandar etiqueta para o fornecedor não precisa fazer nada disso é só você pegar o seu link divulgar da maneira correta veja a playlist aqui na playlist vai estar aparecendo em algum lugar aqui veja na playlist eu estou ensinando passo a passo ali mais detalhes e dentro do clube sua meta tem um curso específico do zero desde o zero como você trabalhar como afiliado do aliexpress então eu te mostrei já aqui uma forma de que você pode trabalhar com esses produtos aqui quando você acessa geralmente já aparece aqui em cima os valores das comissões no caso desse fornecedor aqui cada venda que eu faço eu ganho entre 10 reais e 75 centavos a 16 reais e 24 centavos desse outro aqui eu ganho entre 11 reais e 82 centavos a 22 reais e 46 centavos por venda por quê? vai depender aqui temos que ver com cartão de memória já outros não um vem com cartão de 32 outro com cartão de 64 outro com cartão aqui de 128 e assim sucessivamente um produto como esse daqui conforme você pode ver e aqui eu já quero ir para a segunda forma que você pode rentabilizar com isso daqui aqui nesse nesse vendedor no mercado no aliexpress está custando 153 e lá no mercado livre você por exemplo nesse vendedor você pode ver aqui que é o mesmo produto está sendo vendido aqui por 425 reais 425 e 40 centavos e aqui ó no aliexpress a partir de 153 vai depender de quantos né se você vai utilizar aqui cartão de memória ou não por exemplo aqui ó com cartão de memória aqui vai mudando aqui os preços né esse aqui também ó né esse aqui já vem com cartão de memória não é só o armazenamento disponível né mas sim já vem com cartão de memória mais a pilha você vai verificar no vendedor aqui como que é o dele no caso se vem com cartão de memória se não vem quando você for fazer a comparação por exemplo aqui ó esse cartão de memória não está incluso tá então você vê aqui 425 dá pra você ter uma boa margem de lucro você que tem aqui por exemplo é a partir de 153 reais e 63 centavos dá pra você praticar praticamente aí não vou falar exatamente mas praticamente dobrar esse seu capital vendendo um produto como esse daqui como pessoa física você consegue ainda fazer isso daí porque você não vai gastar não precisa nota fiscal você vai enviar com declaração de conteúdo você pode vender fora da internet também né pode vender em outras redes como Mercado Livre Shopee OLX Facebook Instagram pode vender fora da internet várias formas que você pode estar vendendo aí te mostrei aqui duas formas pra você que tem dinheiro pra você que não tem dinheiro nenhum assiste a playlist tá aqui ó vai aparecer aí pra você a playlist assiste essa playlist que eu estou detalhando mais como que você pode ganhar dinheiro com isso daqui acabei de provar pra você que eu ganho dinheiro com isso te mostrei a estratégia te mostrei o produto só você ir lá e fazer quer aprender mais se inscreva no Clube Sua Meta lá você tem o meu suporte pra tirar todas as suas dúvidas e muito mais conteúdo pra você aprender criar fontes de renda através da internet vou ficando por aqui um abraço e até a próxima